Hoje tem vaquejada, ela resolveu sair Pronta pra causar, doida pra se divertir Deve do pro namorado, dei um trato no cavalo E por porra se mandou Ela dançou, ela dançou Rebolotado que o sol ponteira rochou Ela dançou, ela dançou Fecheu demais e meu cavalo desandou Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Rebolando desse jeito, o vaqueiro sai da linha Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Na pista foi zero boi, mas você já tá na minha Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Rebolando desse jeito, o vaqueiro sai da linha Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Na pista foi zero boi, mas você já tá na minha, menino Ora meu parceiro Léo Sass, tão jodido e misturado, meu raqueiro Hoje tem vaquejada, ela resolveu sair Pronta pra causar a doida, passe de mentir Terminou com o namorado, dei um trato no cavalo E por porra se mandou Ela dançou, ela dançou Rebolou tanto que o solponeira rochou Ela dançou, ela dançou Fecheu demais e meu cavalo desandou Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Rebolando desse jeito, o vaqueiro sai da linha Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Na pista foi zero boi, mas você já tá na minha Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Rebolando desse jeito, o vaqueiro sai da linha Oh, vaqueirinha, oh, vaqueirinha Na pista foi zero boi, mas você já tá na minha, menino Ora turma, boa de São José, pirando a minha, paraíso Minha rapaziada, boa de Montioreme Rota rocha, menino Alô, bonito e Santa Fé Para meu parceiro, bisbarca doce Mas dançou, vaqueiro nordestino Rota rocha, menino Rapaziada, boa de Viara Alô, minha mãe Bora rocha mais um, menino São José Bandeira, São Bandeira e meu barrofeiro, papá Ora meu parceiro, São Edson Bora rocha, menino Uma boa aí da casa da rapadora Bora rocha, papá Eu já bati a minha senha, cavalo tá amarrado Tirei bota, esfora e louva por enquanto liberar Devagar vou calibrando minha meta Uma guardete que ainda tem discurso e afinal é diferente Sou vaqueiro, capa louca, fechado, tabaquejado Sou fã de derrubavô e deixava Queria apaixonar Vai terminar a disputa É cana na canela É cana na canela Vaquerinha, Beba segue Quando terminar a disputa É cana na canela É cana na canela Ela é comigo e eu mais ela Ela é comigo e eu mais ela E quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Vaqueirinha, pepa, segue Quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela é comigo e eu mais ela Ó meu parceiro Manilce, aqui pro Piseiro Vem swing aí dos vaqueiros meninos Busca nós E olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais E olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Olha o rebolado que ela faz Essa menina dança demais É show, meu doido Eu tô pronto, meu lar Se você quiser, Bandeira, Jorge, Bandeira e Marropeiros do Forró Para Cisto, Paredão Por favor do Bonito Santa Fé Mas dançou o Raquel Nordeste Para o meu parceiro de Esparto Cardo E ela chegou Ela chegou, ela chegou Ela chegou com essa dança envolvente Ela chegou, ela chegou Ela chegou com essa dança envolvente Sobe no palco Se requebrando E a galera lá embaixo Tudo olhando Sobe no palco Se requebrando E a galera lá embaixo Tudo olhando Essa menina Ela é demais Quando ela dança A galera pede mais Essa menina Ela é demais Quando ela dança A galera pede mais E no piseiro Ela sobe Ela desce Quando toca pisadinha A galera enlouquece E no piseiro Ela sobe Ela desce Quando toca pisadinha A galera enlouquece E olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Essa menina Dança demais Mas olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Essa menina Dança demais Olha o meu parceiro Moedinhos Turma boa do piseiro É quinto o piseiro Turma boa do piseiro É quinto o piseiro Simbora Agora a Rani é do Tepasso Santa Luzia Arrocha o nome de Rani é do Paridão E ela chegou Ela chegou Ela chegou Com essa taça envolvente Ela chegou Ela chegou Ela chegou Com essa taça envolvente Sobe no palco Se requebrando E a galera lá embaixo Tudo olhando Sobe no palco Se requebrando E a galera lá embaixo Tudo olhando Essa menina Ela é demais Quando ela dança A galera Pede mais Essa menina Ela é demais Quando ela dança A galera Pede mais E no piseiro Ela sobe Ela desce Quando eu toco A pisadinha A galera Enlouquece E no piseiro Ela sobe Ela desce Quando eu toco A pisadinha A galera Enlouquece Mas olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Dessa menina A dança A demais Mas olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Olha o rebolado Que ela faz Dessa menina A dança A demais Simba Alô meu amor Eu to pronto Nego duro Bora Cis do Paredão Bora Foguim do Paredão Sai do bem, no rique, lá vem o bichão E não entima Sejam as bandeiras, é a bandeira, meu barro verde Alô Cis do Paredão, bonito e Santa Fé na minha paraíba Segura aí Olha que chegou, 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 chegou o momento Olha o momento, o gemido do jumento Olha o gemido, vai, olha o gemido, vai Eu disse, ó, 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 olha o gemido, vai Olha o gemido, vai que vai Alô, turma, boete, poquizeira e monte a arema na minha paraíba Sai do meio que o bichão vem passando, menino Seja Jorge Madeira, Zé Madeira e por barro feio Luz que não Segura, pá Olha que chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do gemido do jumento Olha que chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do gemido do jumento Chegou, chegou o momento Olha o momento do gemido do jumento Olha que chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do gemido do jumento Oh, 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 olha o gemido vai, olha o gemido vai Oh, 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 olha o gemido vai, olha o gemido vai que vai Eu disse, oh, 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 olha o gemido vai, olha o gemido vai Oh, 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 olha o gemido vai, olha o gemido vai que vai Vai chamar no meu piseiro menino Bora meu parceiro desmarcador Matar sou raqueiro nordestino Alô acirro para lá Rocha menino Sai do meio de um bichão Vem passando Tchô Vem sucesso novo menino Saquei a Zé Bandeira, Joia Bandeira, Guarro, Pedro, Forró Os raqueiros diferem Alô meu lar Bora meu parceiro Gildeão do Forró Alô morena dos cabelos cacheados Quero ver seu rebolado Quero ver você mexer Alô morena dos cabelos cacheados Quero ver seu rebolado Quero ver você mexer Alô morena dos cabelos cacheados Quero ver teu rebolado Quero ver você mexer Alô morena dos cabelos, cacheados Quero ver seu rebolar, quero ver você mexer Vai pra frente, eu disse, vai pra frente E vai pra frente, vai pra frente Vai pra frente, vai pra frente Seu rebolado é gostoso até demais Eu disse, vai pra trás Onde é que vem pra trás, vem pra trás Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás Seu rebolado é gostoso até demais Mas agora encaixa, 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 encaixa Quero sentir o gostoso do encaixado O racharião, tal peças, o retorno Alô morena dos cabelos cacheados, quero ver seu rebolar, quero ver você mexer Alô morena dos cabelos cacheados, quero ver seu rebolar, quero ver você mexer Alô morena dos cabelos cacheados, quero ver seu rebolar, quero ver você mexer Alô morena dos cabelos cacheados, quero ver seu rebolar, quero ver você mexer Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Se o rebolar do ego chão já está demais, eu disse vem pra trás E vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás Se o rebolado é gostoso até demais Agora encaixa, 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 encaixa Quero sentir o gostoso encaixado Encaixa, 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 encaixa Quero sentir o gostoso encaixado Turma, bota a marcha é cá Bora, 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 Zilvan, Rocha, o Nadeu, tamo junto Bora, filho do Paredão, tamo junto, meu parceiro Bora, Ney do Paredão, bora, Val do Paredão Bota no swing dos vaqueiros, meninos Aqui é o vaqueiro, Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeito do Forró Alô, Breno Motos, alô, meu logo Nessa novinha, quando chega, a galera enlouquece Perna, troça e rabitão, linda igual a mulher do chefe Abarrota aquela taça, eita, que mina gostosa Mano, pira nessa bunda, novinha, cabulado E desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Novinha, cabulosa, vem quebrar pro seu malvado Novinha, cabulosa, vai Bora, assista o Paredão, bora, Dedé, sol Essa novinha, quando chega, a galera enlouquece Perna, troça e rabitão, linda igual a mulher do chefe Abarrota aquela taça, eita, que mina gostosa Mano, pira nessa bunda, novinha, cabulosa Prepara aí, menino, vai E desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Novinha, cabulosa, e desce Desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Novinha, cabulosa, e desce Desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Novinha, cabulosa, e desce Desce, desce, desce Delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado Novinha, cabulosa Olha o sumingue do Raquel Eu tô pronto, meu logo Equipe do Piseiro, do Rambolador de Orelha Simbora, meu parceiro Moedilson Galera bonita, o São José de Piranhas Bora Mauritinho Chega mais um menino, Rochapapá Bora meu parceiro Cício Paredão Bonito em Santa Fé, rochapapá Do vicião, do vinha no meu saquinho rosa Do vicião, do vinha no meu saquinho rosa Esvalhou pras amiguinha e já tá virando moto Olha o magudão, olha o magudão doce Olha o magudão, olha o magudão doce Olha o magudão, olha o magudão doce Olha o magudão doce, olha o magudão doce Chama no solinho menino Olha o magudão doce, olha o magudão doce 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 Alô, meu lordo, eu tô pronto, o nego duro Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeiro do Forro ao vivo Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Tá pra ver no meu rosto o meu sofrimento O meu semblante mudou E no sino parado, cabeça voando O som do meu carro, nossa música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sino parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento O meu semblante mudou E no sino parado, cabeça voando O som do meu carro, nossa música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sino parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Vai no swing do raqueiro, menino Agora a sensação do gol preto, arrocha o nome, menino Turma, boa, forrozeiro, nada Vai no swing do raqueiro, menino Galera, boa, da série Marti Turma, boa, da 4 cores Sei que você fala por aí que não Jura que é de pé dá o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance, uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Opa pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Sei que você fala por aí que não Jura que é de pé tá o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração Meu corpo era sua divisão Nosso combinado era não ligar Que tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Vou pra mim encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Vai menino Uma boa do salão, o salão da mar, menino Uma boa da quatro pôs Seja Jorge Bandeira, papai É Bandeira e meu barro fez Vem com os vaquer, menino Simbora menino Simbora menino Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge Bandeira e barro fez do forró Sucesso! Fui no forró, tava bagunçada nada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Tô rasgando no salão do miúdinho Com os minutos se ouviu com o xixar Tu agarrado, o rei dizia assim Tu tá querendo Tu tá na chanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro rei, vem Tu quer o rei porque sabe que aqui tem Simbora! Alô meu lar! Eu tô pronto, nego duro! Simbora! Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge Bandeira e barrofeira do forró menino Bora Henrique do Paredão e Conceição Paredão aqui frutas Chupirinha bonitinho Música Música Fui no forró Tava bagunçada nada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Com os minutos se ouviu com o xixar Tu agarrado, o rei dizia assim Tu tá querendo Tu tá na chanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro rei, vem Tu quer o rei porque sabe que aqui tem Tu tá querendo Tu tá querendo Tu tá na chanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro rei, vem Tu quer o rei porque sabe que aqui tem Simbora! Bora avance do bar do peito Tamo juntos Simbora! Uh! Bora compadre esses cartaz Arrocha o nome ninho Simbora! Uh! Bora dó de valsão! Música Bora meu parceiro vim do bem! Bora rocha menino! Se é sucesso meu parceiro vim do bem! Bora meu parceiro vim do paredão! Bora rocha menino! Se é jois madeiras é madeira e meu barro fez! Bora dei do paredão! Rocha menino! E olha ela, e olha ela Vila de papazinho veio dançar na favela E olha ela, isso é uma sedução Desceu na sua época, curtir no paredão E olha ela, e olha ela Vila de papazinho veio dançar na favela E olha ela, isso é uma sedução Desceu na sua época, curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até no chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até no chão Ré, menino! Bora ver o parceiro servindo o som! Rocha papá! E olha ela, e olha ela Vila de papazinho veio dançar na favela E olha ela, isso é uma sedução Desceu na sua época, curtir no paredão E olha ela, e olha ela Vila de papazinho veio dançar na favela E olha ela, isso é uma sedução Desceu na sua época, curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até no chão Bora, menino! Bora, meu parceiro Matheus Cedei Lá de brejo, santo Bora roxar, menino! Alô, milás, meu ceará Alô, turma, boa do bumbum no ceará, menino! Alô, turma, boa de brejo, santo Alô, missão velha Prepara que os vaqueiros tá chegando, menino! Paredão do Luquinha Alô, meu loco, Tom Baldoca Sucesso, tamo junto Isso aqui é o vaqueiro, Zé Bandeira Jorge Bandeira e Barrofeiro do Forró Alô, Tô em Suave Alô, Adaiuto Junca Tô, boa docei de saco Galera, banda Mauritinete Ô, Lapa de loira Lapa de loira Lapa de loira Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Quando ela chega de carro importado Sonda o paredão ligado, deixa a macharada no canto De saia curta, de bumbum arrebentado Deixa acabar arrepiado, só de olho na lorona Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela chega e desce até embaixo O réde não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela chega e desce até embaixo O réde não consegue subir mais Olha o rapa de loira, rapa de loira boa Olha o rapa de loira boa Olha o rapa de loira boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Olha o rapa de loira boa Olha o rapa de loira boa Olha o rapa de loira boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Alô turma, boas são sete piranhas 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 Olha o rapa de loira boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Quando ela chega, tem carro importado, som de paredão ligado, deixa a macharada louca De saia curta, de bumbum empinado, deixa o cabra arrepiado, só de olho na lorona Olha o corpinho que ela tem, olha o rebolado que ela faz Quando ela chega e dança até embaixo, o velho não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem, olha o rebolado que ela faz Quando ela desce, dança até embaixo, o velho não consegue subir mais Oh, Lapa de loira, Lapa de loira, boa, Lapa de loira Olha a Lapa de loira, boa, Lapa de loira Olha a Lapa de loira, boa, tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Oh, Lapa de loira, Lapa de loira, boa, Lapa de loira Olha a Lapa de loira, boa, Lapa de loira Olha a Lapa de loira, boa, tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Alô turma boa da Marteca, alô meu Lorde, eu tô pronto, nego duro Bora Valdo Palendão, bora Ranieto, é Poço Santa Luzia, a Rocha no Avenir Chega mais um meu rock, repertório do Avenir Alô meu parceiro da Berson, alô meu Lorde É de vaqueiro, gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro, gosta, o vaqueiro gosta muito, aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo, vaqueiro Alô, sessão do gol preto, bora Rocha, meu vaqueiro Isso é joia, madeira, isso é madeira, meu barropeiro menino O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, não trocou por nada Cavalo, lugar de mulher, eu sou daquele jeito O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, não trocou por nada Cavalo, lugar de mulher, eu sou daquele jeito É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo Vaqueiro! Alô, Jundin e Cota, vaqueiros e Mauritino E para Rocha, minha rapaziada O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, não trocou por nada Cavalo, lugar de mulher, eu sou daquele jeito O que diria do vaqueiro sem a vaquejada? O que diria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, não trocou por nada Cavalo, lugar de mulher, eu sou daquele jeito É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo É de vaqueiro gosta, o vaqueiro gosta muito Aqui é boi na faixa e forró no meio do mundo Isso é jois bandeiras, é bandeira em meu barrofeio Alô, meu lobo Alô, meu lord, eu tô pronto, nego duro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu viro a cara e fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu viro a cara e fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Alô, meu Lorde, despedindo o som Eu tô pronto, nego duro Bora, Bispar Cardoso Baixa, sou o Vaquê, Nordeste Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo o seu Vou em busca dos meus sonhos Eu estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Bora, Juiz de Nicola Bora, meu Lorde Vaqueros de Mauritim Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo o seu Vou em busca dos meus sonhos Eu estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Bora Bandeirão do Gesso Isso aqui é os rockers É bandeira x, bandeira x, bandeira x, bandeira e par ou feles Chega mais um, meu raqueirão Alô, meu raqueiro Cecil Toda a família, um abraço, meu raqueiro Bora bonito, bora bonita, chata a fé Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chega a sua frente, sofreu-se, vira com teus problemas Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chega a sua frente, sofreu-se, vira com teus problemas Eu não tenho pena Bora jovem, só louco, tô Bonita e santa fé, bora minha rapaziada Alô, meu raqueiro Vem com os vaqueiros, menino Cezé Bandeira, Jorge Bandeira e meu barrofeiro, papai Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer que eu te amo Pra dizer que eu te amo Amigo, você fez outro quique Me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado Mas agora é passado Agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você, é você Eu não tenho dó, eu não tenho pena Eu tô a sua frente, sofreu-se, vira com teus problemas Eu não tenho dó, eu não tenho pena Eu não sou a mente, sofreu-se, vira com teus problemas Eu não tenho pena Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer que eu te amo Pra dizer que eu te amo Comigo você fez outro quique Me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado Mas agora é passado Agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou a sua frente, sofreu-se, vira com teus problemas Eu não tenho dó, eu não tenho pena Chegou a sua frente, sofreu-se, vira com teus problemas Eu não tenho pena Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sabado da noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo a tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Volta 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 Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa Sem argumento, a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros, eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite, você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai se dessaldar Aí você vai procurar E não vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite, você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai se dessaldar Aí você vai procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Eu vou voltar Se vai Borracharia do Gaguinho Chega mais um papai Se é sucesso no repertório dos raqueiros Menino Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa piruba aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas espera aí O terceiro lugar O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas E eu não passo com você Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa piruba aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas espera aí Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas E eu não passo com você E eu não passo com você Vai menino Bora meu parceiro Ney do Paranão Rocha menino Bora filho do Paranão Academia profita Do Paranão Se é sucesso nós toca menino Bora meu parceiro O Jura se morto Eu tô pronto meu ló Vou misturar o romantismo Com uma sacanagem Misturado daí Pra saber no que vai dar Não vá se preocupar A enquete vai falar Primeiro vamos começar Com uma sacanagem Desce novinha Desce novinha Bem devagarinho Pega no pescoço dele Beija de ladinho Desce novinha Bem devagarinho Pega no pescoço dele Beija de ladinho Se ele reclamar Aí tu vai sentar Senta, 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 senta Sem parar Senta, 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 senta Vai E senta, 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 senta Sem parar Senta, senta, senta Senta novinha E senta, senta, senta Sem parar Senta, senta, senta Sem parar Senta, senta, senta Sem parar Senta, senta, senta Senta, senta Senta novinha Bora meu parceiro Raio do Neto Vou misturar o romantismo com uma sacanagem Misturador daí pra saber no que vai dar Não vá se preocupar, a enquete vai falar Primeiro vamos começar com a romantica Desce novinha, bem devagarinho Pega no pescoço dele e beija de ladinho Desce novinha, bem devagarinho Pega no pescoço dele e beija de ladinho Se ele reclamar, aí tu vai sentar E senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 vai E senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta Senta, novinha Bora meu parceiro Zé de Albino Bora com o meu raqueiro, bota furanini Oh, piseiro Só que é o raqueiro, Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeiro do Forró Eu tô pronto, meu lar Bora, amigo duro Só que é os raqueiros Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Bora, meu parceiro, Bandeira, o cheque do piseiro, menino Bora, meu parceiro, André, a cada é minha profira, tá isso? Há muito tempo a gente vem ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga Até parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sumadinha Eu tenho lá chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Fora minha paraíba, meu raro do piaco Alô, meu cariri, manda rocha, menino Há muito tempo a gente vem ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga E quando a gente tá na cama e ele liga Até parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sumadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Agora o seu namorado vai saber que você tem outro